Sem susto na hora de pegar a conta de luz, a Rayane comemora a continuação da bandeira verde. Só de não ter que pagar valores a mais, já ajuda muito no orçamento da família. No meio de tantos aumentos que a gente está tendo atualmente, e a Anel permanecer com a bandeira verde já é uma grande economia para o nosso bolso. Ainda mais a gente que tem uma criança, uma bebê, sempre a gente utiliza bastante energia, alguns pets, então vai ajudar muito na economia do nosso bolso. Existem mais de três bandeiras tarifárias, regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira verde, que não tem nenhum adicional, a bandeira amarela, que começa com o valor adicional a partir de R$ 2,00, a bandeira vermelha, patamar 1, que começa com o valor adicional a partir de R$ 6,00, e a vermelha, patamar 2, que passa dos R$ 9,00. Isso porque a nossa matriz energética, a maior parte, pelo menos, depende da água. E a água depende do clima. No Brasil, chove geralmente de outubro a março. A boa notícia é que, pelo menos neste mês, não vai ter cobrança adicional. Ou seja, a gente continua na bandeira verde. Quando as chuvas cessam e os níveis dos reservatórios começam a diminuir, o governo se vê obrigado a comprar energia. Por isso que ele acaba repassando a nós, consumidores, essa compra dessa energia extra, porque os reservatórios, por si só, não são suficientes para nos gerar a energia que precisamos. Mesmo com a bandeira verde, a Rayane mantém alguns hábitos de economia em casa. Não deixa aparelhos ligados à tomada, evita o chuveiro elétrico, e a família trocou as lâmpadas por LED, mais econômicas. A gente tenta fazer de todas as formas para economizar. A previsão é que, se tiver mudanças na conta de energia, só a partir do segundo semestre. No ano passado, nós tivemos uma redução nos preços de energia, em especial com a redução do ICMS, que, em geral, ficava em torno de 30%, 35% nos estados, com algumas variações. E, por uma questão de uma medida provisória do governo federal e aprovada pelo Congresso, esses patamares hoje estão entre 17% e 18%. Então, também temos que torcer para que não haja aumento no ICMS.